Olá, bom dia. Na agenda oficial da presidenta Dilma Rousseff de hoje, dois compromissos. Ela participa de uma reunião com líderes da base aliada do governo na Câmara dos Deputados e também participa da cerimônia de sanção da lei que destina 100% dos royalties do petróleo para a educação e saúde. A divisão fica assim, 75% dos royalties vão para a educação, principalmente a educação básica, e 25% para a saúde. Os royalties são uma espécie de compensação financeira que as empresas pagam para poderem explorar o petróleo brasileiro, tanto em terra quanto em mar. Leandra Larcon, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto